Causos e histórias do Rio Grande Hoje a gente está em Belo Horizonte Viemos fazer uma visitação aqui no zoológico No aquário no zoológico de Belo Horizonte Encontramos raridades Olha aí, esse é o pirata com o peixe que está em extinção Este é lindo, ele é da bacia do Rio São Francisco Olha que dourado lindo que vai passando na frente da tela Olha que dourado Senhor pintado Curimba matricianos gigantes Um aquarelo maravilhoso, lindo, lindo de morrer Olha o tamanho dessa curimba O pessoal vai se identificar muito aí no Rio Grande Olha aí, curimbas matricianos gigantes Olha o senhor pacamã Olha aí, ele se confunde com areia Muito comum no Rio São Francisco, Rio Paralqueva Aqui é uma piapara, né? Uma piapara gigante Essa piapara chamada de Piau Verdadeiro também Olha o seu pirata aí Aqui tem bastante pirata Muito bonito o aquário Muito bonito mesmo O pintado está se repousando aqui Lindo, viu gente? Compensa vindo Quem está assistindo aí o Caos dos Histórias Olha, vamos virar aí Quem está assistindo aí o Caos dos Histórias Compensa vindo aqui em Belo Horizonte Tiver a passeio, né? É visitar essa maravilha aí Que é o aquário de BH Do zoológico de BH Olha o pintado O majestoso Vamos ver se a gente consegue pegar o dourado De novo Olha o dourado Surubim Aqui eles chamam de Surubim, né? Na bacia do São Francisco São Acurimba É, mas dá pra ficar o dia inteiro aqui Olha o dourado Olha a cara de mal A cara de mal Acredito que esse dourado deve dar uns 15 a 16 quilos Muito chique, muito chique mesmo Mais uma passada aqui Ah, quem é doido com peixe igual meu Fica fascinado Fica fascinado A senhora que apare... Que aparelho uns 3 quilos 4 3 quilos, acho A senhora é uma trichã gigante Olha o que vai aparecer ali O seu pintado O seu pintado majestoso Quem acha que o pintado fica só no fundo? Não, ele fica meio água também Olha Quem gosta Das nossas amigas caranhas Olha elas ali Olha que bonito Do Rio São Francisco E também muito presente aí O Planura, né? Este ano tivemos Várias capturas desse peixe Olha o porquinho Olha o porquinho lá Outros tipos de corimba, né? Outras passas, né? Tipo de corimba Cara, é emocionante O negócio aqui Muito legal Muito legal mesmo Outra piapara lá Outra piapara Senhora caranhas Este recinto aqui Cascudo e pirapama Aqui outra piapara Uma corimba diferente Um pial três quilos A piapara ainda Aqui um cardogo de lambari Piaba Piaba E pial rola Ele tá lá no fundo Aqui outra corimba Uma outra espécie de piapa Parece uma espécie de pial Vamos ver aqui Porimbatã pioa Piaba de rabo amarelo Saguiru É, Saguiru mesmo É, ele O pessoal usa muito Pra pescar barbara Saguiruzão E aqui Uma outra Espécie de Curimba, né? Isso aí Nossa, muito chique Muito chique Ah, chegamos aqui Nas piranhas As devoradoras Essa encontra muito No Rio São Francisco A piranha Amarela, né? Que eles falam Valeu, galera O pessoal tá fazendo Uma reportagem aí E o caos e a história Continuando aí Com mais matrinchãs Gigantas Esse aquário aqui É muito bonito Muito bonito Olha o tamanho desse piranha Este aquário aqui É chique, né, gente? Olha Eu tava falando Sergião Esse, um amigo meu aqui Esse peixe deve ter Uma aerodinâmica Na hora que pega Ele no anzol É proibido a pesca dele, né? Mas quando tinha ele É muito bravo Porque ele é muito esguio Muito fino, né? Deve nadar muito bem O senhor pirata E aqui Uma trinchãs Gigantas É isso aí Caos e histórias Hoje Trazendo peixes Da bacia Do Rio São Francisco, né? Pra vocês Maravilha de Deus Ainda tem Mesmo que seja Mas ainda tem no Rio também Graças a Deus Ainda tem nos rios Só esse cara aqui Que tá Ó Com extinção Mas muito legal Vê-los assim Vá-lo Galera Vá-lo